Olá meus amigos, a gente está entrando ao vivo agora. Daqui a pouquinho, você já sabe, aqui no Lote 15 você tem um encontro. Você que é eleitor do presidente Bolsonaro, daqui a pouquinho o presidente Bolsonaro, o governador Cláudio Castro, o deputado Márcio Canella, o ex-prefeito de Duque de Caxia, o Washington Reis, o doutor João, ex-prefeito, aliás, prefeito licenciado, se eu não me engano, de São João de Emílio. E vários deputados e autoridades vão estar aqui no Lote 15 daqui a pouquinho, a partir de 9 horas, aonde vai acontecer a concentração para essa grande carreata, motocicleta que vai acontecer aqui. E o pessoal já está na rua, as bandeiras já estão na rua, o pessoal do verde, amarelo aqui no Lote 15. E vamos acompanhar tudo aqui, vamos estar transmitindo. E a gente já começou a transmissão, vamos lá para o local agora, a gente está aqui na curva da Avenida Joaquim da Costa Lima, chegando no Vasco, e a gente vai chegar nos quatro campos agora, para vocês acompanharem os preparativos para esse evento maravilhoso que está acontecendo daqui a pouquinho aqui no Lote 15. Vamos acompanhar. Galera, já está se posicionando aqui, ontem a gente transmitiu aqui do local, ontem aconteceu uma simulação desse grande evento aqui no Lote 15, a Polícia Federal esteve aqui ontem, o pessoal lá do gabinete do presidente, todos estiveram aqui ontem fazendo uma simulação onde foi feito todo o trajeto. É claro que é a vinda de um chefe de Estado e tem que haver toda a preparação para isso. Tem todo um protocolo de segurança que tem que acontecer, porque é a vinda de um chefe de Estado aqui no Lote 15. E o pessoal está aproveitando aqui para poder estar vendendo já. É claro que além desse evento com o presidente Bolsonaro, aqui também tem Copa do Mundo. Depois, então, não vai perder material, não tem problema, o pessoal já está aproveitando para poder estar ganhando o seu dinheirinho. E muita gente está sendo aguardada aqui nesse evento no Lote 15. Aqui a gente já está nos quatro campos, como vocês podem ver, os carros já estão se concentrando ali atrás. Está vendo toda a área, está protegida por tapume, é claro, aliás, por alambrados, por questões de segurança. É claro que o acesso é restrito ao pessoal do evento. Lembrando que a gente está na beira, aqui na margem da Avenida Joaquim da Costa Lima, chegando no centro do Lote 15. Todo mundo conhece os quatro campos, todos os carros que passam aqui, todos os ônibus que passam na região do Lote 15 passam por esse trajeto, passam por esse local. Então, o local é de muito fácil acesso para você que vem de Nova Iguaçu, para você que vem de Ebelfo Roja, para você que vem de Duque de Caxia. Só soltar no centro do Lote 15, que dá para você vir andando da rodoviária do Lote 15 para cá, para o local. O pessoal está chegando, está se acomodando aqui os carros, o pessoal está se organizando para daqui a pouquinho, estar recebendo o presidente Bolsonaro. Claro, toda a comitiva dele, do governador Cláudio Castro, que foi eleito com uma margem de votos gigantesca. E a gente vai estar transmitindo para vocês daqui do local, ou em live, mas depois também lembrando que você vai poder acompanhar a reportagem especial do blog Lote 15. Nas redes sociais do Rogério Gomes e do YouTube, que a gente sempre está nesses eventos importantes da cidade de Belfo Roja. O blog Lote 15 é uma revista eletrônica da cidade de Belfo Roja, um blog que já tem mais de 12 anos de vida. Um blog que foi criado justamente na expectativa de levar informação séria. Alô, alô! Até um gaúcho apareceu ali, ó. Olha lá. É o gaúcho, tia? E como eu estava falando, é um blog sério, né? Que foi criado justamente na expectativa de estar trazendo informações a respeito daquilo que mexe com a vida das pessoas aqui na nossa cidade, na cidade de Belfo Roja. E a gente vai estar transmitindo tudo para vocês, fazendo a reportagem. Vamos tentar acompanhar parte desse trajeto do evento, né? Porque vai ser uma carreata, vai ser difícil para a gente acompanhar porque é muito carro. Mas a gente vai estar fazendo uma reportagem especial daqui do local do evento e levando informações para você. Lembrando que você pode estar acompanhando todos os vídeos, todo o trabalho, né? Das redes sociais do Rogério Gomes, youtuber, do blog do Lote 15. Você pode estar acompanhando depois em todas as nossas redes sociais. Tá legal? Deixa eu virar aqui a câmera. Alô, quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Júnior Vales, já está assistindo, Rivaldão. Tudo bom, meu amigo? Sucesso a essa equipe maravilhosa aí da Clínica Vona, de toda essa galera, desses profissionais, desse médico, pessoal atendente da Clínica do Vona aí. Dá meus parabéns para toda essa equipe maravilhosa. E você que é um mega profissional, né? Que sempre também está antenado em tudo que está acontecendo e foi pensando em você, pensando na Creuza e pensando em todos vocês que estão no batente e não pode largar. É que a gente resolveu fazer essa live já desde cedo daqui do local para vocês poderem estar sentindo o gostinho e estar acompanhando o que está acontecendo aqui no local do evento, né? Daqui a pouquinho vai pegar fogo isso aqui. O lote 15 normalmente já é movimentado, graças a Deus, nosso lote 15 hoje é uma cidade grande, com quatro bancos, com vários supermercados, com bobs, com tanta loja grande que tem no lote 15 hoje. Muita promessa, né? O lote 15 hoje é um centro comercial para se bobear maior do que o centro da própria cidade de Belfor Roxo, né? Graças também, né? Em parte ao trabalho do nosso deputado Márcio Canella, do prefeito Vaguinho, que também tem feito um trabalho maravilhoso na cidade. Só tenho que agradecer a esses dois, né? A deputada federal Daniela do Vaguinho também eu tenho a agradecer. Mas hoje a gente está aqui, transmitindo aqui direto do lote 15, esse evento maravilhoso. Isso a Globo não mostra, a Globo não está aqui agora fazendo aqui a filmagem. A gente já está aqui, ó, e daqui a pouquinho a gente vai chegar mais lá pra perto dos carros. Vamos tentar conversar com o pessoal aqui. Vai acompanhando daí, daqui a pouquinho eu trago mais informação e a gente vai conversando mais, tá bom? Vamos lá, vamos lá. Temos a chance de novo, de cuidar do nosso povo e gritar Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não adianta lá. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, igual a ele nunca existiu, é a salvação. É o capitão do nosso Brasil, é o capitão do nosso Brasil. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, ele é de Deus, você pode confiar. Defende a família e não adianta lá. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, igual a ele nunca existiu, é a salvação. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, igual a ele nunca existiu, é a salvação. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, igual a ele nunca existiu, é a salvação. É o capitão do Brasil. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não adianta lá. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, igual a ele nunca existiu, é a salvação. É o capitão do nosso Brasil. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, igual a ele nunca existiu, é a salvação. É o capitão do nosso Brasil. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do capitão do povo, que vai vencer de novo, igual a ele nunca existiu, é a salvação. É o nosso Brasil. Ele, no mito eu boto fé, é ele quem defende a nação, e tem nossa bandeira no seu coração. Ele, está em nossas mãos, temos a chance de novo, de cuidar do nosso povo. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, quem vai vencer de novo, ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. Ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, que vai vencer de novo, igual a ele nunca existiu. É a salvação, é o nosso Brasil. Ele, no mito eu boto fé. É ele quem defende a nação, que tem nossa bandeira no seu coração. Ele está em nossas mãos, temos a chance de novo, de cuidar do nosso povo. E grita Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação, é o capitão do povo. Que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Igual a ele nunca existiu. É a salvação, é o nosso Brasil. É o capitão do povo. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. É a salvação, é o nosso Brasil. Ele, no mito é o próprio fé. É ele quem defende a nação. E tem nossa bandeira no seu coração. Ele está em nossas mãos. Temos a chance de novo, de cuidar do nosso povo. E grita Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Igual a ele, nunca existiu. É a salvação, é o capitão do povo, que vai vencer de novo. Ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Igual a ele, nunca existiu. É a salvação, é a salvação, é a salvação, é o nosso Brasil. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Ele é de Deus, ele é de Deus, você pode confiar. Ele é de Deus, ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. Ele é de Deus, ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Ele é de Deus, ele é de Deus, ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Ele é de Deus, ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. Ele é de Deus, ele é de Deus, você pode confiar, defende a família e não vai te enganar. É o capitão do povo, que vai vencer de novo. Igual a ele, nunca existiu, é a salvação, é o nosso Brasil. Ele, no mito eu boto fé, é ele quem defende a nação e tem nossa bandeira no seu coração. Ele está em nossas mãos Temos a chance de novo De cuidar do nosso povo E gritar Brasil acima de tudo E Deus acima de todos É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus Você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a Ele nunca existiu É a salvação É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus Você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a Ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil É o capitão do povo Alô Brasil É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus Você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a Ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil É a salvação do nosso Brasil No mito eu boto fé É Ele quem defende a nação E tem nossa bandeira no seu coração Ele Está em nossas mãos Temos a chance de novo De cuidar do nosso povo E grita Brasil acima de tudo E Deus acima de todos É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus Você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a Ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil É o capitão do povo Que vai vencer de novo Que vai vencer de novo Ele é de Deus Você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a Ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil É o capitão do povo Alô Brasil É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus Você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a Ele nunca existiu É a salvação do nosso Brasil Ele, no mito eu boto fé É Ele quem defende a nação E tem nossa bandeira no seu coração Ele, está em nossas mãos Temos a chance de novo De cuidar do nosso povo E grita Brasil acima de tudo E Deus acima de todos É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus Você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a Ele nunca existiu É a salvação É o capitão do povo É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus Você pode confiar Defende a família e não vai te enganar É o capitão do povo É o capitão do povo Ele é de Deus E eu estou voltando daqui diretamente do local onde daqui a pouquinho acontece a correata motocicleta do presidente Bolsonaro aqui em Belfort Rocha. A gente está no centro lote 15, na região dos quatro campos e o pessoal está concentrado aqui atrás, como vocês estão vendo. É claro que tem um esquema de segurança especial, como eu já falei, tem que seguir todo um protocolo porque é a vinda de chefes de Estado, deputados federais, estaduais, o presidente, o governador. São muitas lideranças, muitas autoridades que vão estar aqui no local e a gente está concentrado aqui aguardando ainda. Então o presidente Bolsonaro tem essa passagem aqui em Belfort Rocha. Em Belfort Rocha ele vai... a concentração está acontecendo aqui no lote 15 agora, aqui nos quatro campos. E daqui eles vão percorrer... não sei exatamente se vão passar pelo centro de Belfort Rocha, mas eles vão seguir direção São João de Miriti, aonde vai acontecer também um evento lá na Praça da Matriz, lá no centro. Então a carreata vai seguir na direção de São João de Miriti. Porque depois o presidente Bolsonaro também tem uma agenda em Campo Grande, também aqui no Rio de Janeiro. E a gente fica concentrado aqui aguardando. Muita gente chegando, pessoal com a camisa do Brasil, camisa verde e amarela, com a bandeira do Brasil, os carros decorados e a música está rolando aqui, muitas lideranças aqui já chegando aqui. Como a gente é de imprensa, a gente está aqui nesse cercadinho, a gente acabou de certa forma ficando limitado e a gente não consegue estar falando com o pessoal aqui na região aqui. Mas a gente vai estar, na medida do possível, conversando com um ou com o outro aqui. Tá legal? Vai acompanhando daí. Deixa eu mudar a câmera aqui de lado. e deixa eu mudar a câmera aqui. Vai, 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 vai. O que é que ele quer falar? 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 A gente está em transmissão ao vivo agora, aguardando a chegada do presidente Bolsonaro, do governador Cláudio Castro e de todas as autoridades que vão acompanhar essa correata que daqui a pouco acontece. A concentração está acontecendo aqui no lote 15 e mais uma vez eu quero voltar para poder estar falando com você justamente isso. Quem conhece a nossa página há mais de 12 anos no ar, as redes sociais de Rogério Gomes, youtuber, o blog do lote 15 foi criado lá atrás justamente por causa da militância política. Sempre fomos envolvidos na política, sempre fomos envolvidos na política, só eu, desde 1984 e eu sempre me posicionei. Primeiro turno da campanha, primeiro turno da campanha, primeiro turno da campanha, a gente estava lá firme e forte, graças a Deus conseguimos eleger os deputados federal e estadual daqui da nossa cidade de Belfo Rocho. Graças ao maravilhoso trabalho que vem sendo feito na cidade de Belfo Rocho, não tenho o que reclamar e pelo contrário, se algum do contra tentar falar alguma coisa, nós estamos aqui em prol do crescimento da nossa cidade, em prol de um trabalho sério que venha continuar e a gente sabe que Deus está olhando pela nossa cidade e vai abençoar o nosso governo, vai abençoar a nossa prefeitura, vai abençoar cada bairro da cidade de Belfo Rocho. E não é em prol da divisão, mas é em prol, pelo contrário, da união e do bem-estar de toda a população de Belfo Rocho. Sou completamente contra esse negócio de ficar no disse-me-disse na internet, que um falou que deixou de falar, não gosto disso, essa não é a minha praia. Já participei de eventos, de agendas com o ministro, com o deputado, já dei entrevista para o Jornal O Globo, para a Globo News, Já dei entrevista para a Rede Bandeirante, inclusive, para todos os canais de televisão, quando participamos do acompanhamento das obras do parque durante quatro anos, aonde eu fui coordenador da comissão executiva de acompanhamento das obras, e você pode ver todas essas informações acessando lá no Google, Projeto Iguaçu Parque, você vai dar de cara com o Rogério Gomes lá, mais uma vez, se posicionando, e nós estamos aqui, mais uma vez, lutando pela transformação, pela melhoria da qualidade de vida de toda a população, não só da cidade de Belfo Rocho, do estado do Rio de Janeiro, mas do nosso Brasil. A nossa avaliação é essa, a nossa avaliação é que a gente tem que puxar o melhor para a nossa cidade, e o nosso direcionamento é esse, nós estamos aqui fazendo o nosso papel, e você vai acompanhando daí. Alô, meu amigo Will, o Will é do grupo do Lote 15, o Will tem uma rede social forte também, compartilha esse vídeo, essa transmissão ao vivo aí, Will, deixa a sua mensagem também, porque você é um cara que é um influenciador digital também, como eu, e a gente pede que você, não só você, a Márcia Leal, e todos aqueles que estão acompanhando essa transmissão, entendeu? Compartilha ela nas suas redes, comenta, deixa o seu comentário aí, deixa o seu fortalecimento aí também, deixa a sua participação, dá nada de fake news, nada de xingar, nada de reclamar de nada de ninguém, vamos fazer a nossa parte, que é estar valorizando um trabalho sério que está sendo feito a partir da posse do presidente Bolsonaro à frente do nosso Brasil. A gente sabe que o Brasil passou por algumas situações de crise, algumas situações difíceis, acabamos de sair de uma pandemia que não foi fácil, na verdade a gente ainda nem saiu da pandemia, nós ainda estamos nessa pandemia, ontem mesmo eu tinha uma consulta médica, e eu até achei estranho que lá na consulta médica tinha um adesivo na porta dizendo para a gente utilizar máscara, porque a pandemia não acabou, é a gente que tem aquela mentalidade, acaba não entendendo muito bem o que está acontecendo, mas a gente ainda está numa pandemia que afetou, não apenas o Brasil, mas afetou o mundo inteiro, foi até bom eu ter citado essa questão da pandemia, e eu vou passar uma informação aqui que quem conhece sabe muito bem o que eu estou falando, sobre a questão da cobrança do presidente Bolsonaro não ter agido em tempo em relação à pandemia, em relação à questão da vacinação. Se vocês acompanharam as informações oficiais, a Pfizer, se eu não me engano, lançou a primeira vacina lá no exterior, e essa vacina foi vendida para vários países, sendo que quando bateu aqui no Brasil, e isso é informação oficial, quando bateu no Brasil, a vacina da Pfizer não era autorizada ainda pela Anvisa, ela não tinha sido testada adequadamente, existe um protocolo para se seguir, e um detalhe que tinha nesse contrato, né, dessa vacina, era que eles não se responsabilizariam por efeitos colaterais. Aí eu pergunto para vocês, se você fosse o presidente da República, o governador, você assinaria um contrato onde está dizendo que se alguém morrer, eles não vão se responsabilizar? Você ia assinar esse contrato? Porque eu não ia assinar não. Tá ok? Então o Brasil foi o terceiro país no mundo a começar a utilizar essa vacina após ter passado por um processo de avaliação pela equipe da Secretaria, da Secretaria não, do Ministério da Saúde, eu tô chique, eu tô chique, eu falava de Secretaria, eu tô falando de Ministério agora, pelo Ministério da Saúde, que é claro que toda a equipe jurídica se debruçou em cima desse contrato para poder avaliar toda essa informação. Então aquele que espalha informação dizendo que o presidente Bolsonaro é responsável por morte, que o presidente Bolsonaro agiu atrasado, tá muito enganado, pelo contrário. Tá ok? Então o primeiro país foi justamente os Estados Unidos, o segundo país, infelizmente, eu não lembro agora exatamente qual foi o país, mas o terceiro que começou a vacinar foi o Brasil, ou seja, após a equipe jurídica do Planalto averiguar toda essa questão de papelada dessa documentação da vacina, aí começou a se fazer a vacinação da população brasileira, então agiu em tempo e com responsabilidade. Então aí a gente já mata essa fake news aí com questão de chamar o presidente aí de responsável com relação a tudo isso que aconteceu na pandemia, tá ok? E não podemos esquecer que saímos, né, de uma situação de crise, aonde houveram vários processos. Vocês podem acompanhar pela televisão tudo o que aconteceu, né, ao longo dos últimos anos, ao longo da última década, na verdade, aqui no nosso Brasil, aonde a gente ouve vários escândalos de corrupção. Eu que acompanhei as obras do PAC, que foi coordenador da Comissão Executiva de Acompanhamento mesmo, fiz denúncia também, tenho reportagem de denúncia, posso passar para vocês, se vocês quiserem, né, de dinheiro que foi desviado, dinheiro que não chegou onde deveria, de obras que deveriam ter acontecido, as que não aconteceram, principalmente aqui na cidade de Belfort, que é uma cidade que sofre graves enchentes. Eu que moro aqui no Lote Quintes, que passei por esse processo, sei muito bem disso e tem prova do que eu estou falando, e não é à toa que a gente tem um ex-governador preso no estado do Rio de Janeiro, e era justamente as empresas que eu fiscalizava, que era a Delta, a Carioca, a OAS, entre várias outras empresas. Fui coordenador da Comissão Executiva de Acompanhamento das Obras do PAC, coordenava aproximadamente 70 lideranças no município de Duque de Caxia, Belfort, Rocho, Mesquita, Nilópolis, rodamos a Baixada Fluminense toda durante quatro anos e fizemos várias denúncias de irregularidades. E eu estou aqui não para fazer a UIR, mas, mais uma vez, para mostrar o meu posicionamento político com relação a todo o trabalho que vem sendo feito por esse governador, o Cláudio Castro, pelo presidente Bolsonaro, pela Prefeitura de Belfort, não tenho o que reclamar, porque são governos responsáveis, que têm olhado pelo povo, e mesmo antes de se falar alguma coisa, a obra já está chegando na porta de cada morador. E a gente quer que isso continue e não chegue só na porta da minha casa, na porta do meu vizinho, mas a gente quer que chegue na porta de todos vocês moradores do estado do Rio de Janeiro e de todo o nosso Brasil. Se alguém da Bahia estiver assistindo esse vídeo, se alguém do Nordeste estiver assistindo esse vídeo, não se esquece que a gente conta com vocês. A gente conta com vocês. Você, nesse momento, não pode pensar só no seu umbigo, você não pode pensar só na sua casa, porque o seu vizinho depende de você. O morador do teu bairro, da tua cidade, do teu estado, também depende de você. E, principalmente, tudo isso está sendo visto pelo lado de cima. O nosso Deus está acompanhando tudo e cada um vai responder pelos seus atos exatamente na hora que chegar. Vá acompanhando aí. Vamos aguardar a chegada do presidente Bolsonaro, do governador Cláudio Castro e de todas as autoridades que estão vindo aí. Vá acompanhando aí. Daqui a pouquinho eu trago mais informações para você direto daqui do local da concentração da Corriata. Tamo junto. Rogério Gomes Alô, Brasil! É o capitão do povo Quem vai vencer de novo Ele é de Deus Você pode confiar Defende a família E não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a Ele Nunca existiu É a salvação É o nosso Brasil Ele No mito eu boto fé É Ele quem defende A nação E tem nossa bandeira Nosso coração Ele Está em nossas mãos Temos a chance de novo De cuidar do nosso povo E gritar Brasil acima de tudo E Deus acima de todos É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus Você pode confiar Defende a família E não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a Ele Nunca existiu É a salvação É o capitão do povo Que vai vencer de novo Ele é de Deus Você pode confiar Defende a família E não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Que vai vencer de novo Igual a Ele Nunca existiu É a salvação É o capitão do nosso Brasil É o capitão do nosso Brasil É o capitão do povo Alô Brasil É o capitão do povo Que vai vencer de novo Que vai vencer de novo Ele é de Deus Você pode confiar Defende a família E não vai te enganar É o capitão do povo Que vai vencer de novo Igual a Ele De cuidar do nosso povo Vamos conversar aqui agora com Uma pessoa que está aqui Que vai participar do evento Eu estou aqui agora com o seu Alexandre Seu Alexandre, você mora onde? Eu sou morador de Duque de Caxias E eu vou votar no Bolsonaro Pela família brasileira Porque eu sou um patriota Eu amo a minha nação Eu vou votar no Bolsonaro Por causa dos meus filhos E por causa dos meus netos Eu vou votar no Bolsonaro Porque é o melhor que nós temos hoje Para a nossa nação É o melhor que traz para o Brasil A segurança Traz para o Brasil A segurança jurídica Porque hoje estamos vivendo no Brasil Que nós não temos mais a liberdade De ir e vir Está sendo cessada A nossa liberdade Para ser livre Falar o que quiser Já não podemos quase falar mais nada Por isso que eu voto no Bolsonaro Estão falando que o Bolsonaro É ditador Ditador É outras pessoas Nós O nosso presidente Ele prega a liberdade de expressão Sabe por que eu estou aqui hoje? Pela liberdade do meu país Eu não quero que o meu país Vire uma Cuba Uma Venezuela Uma ditadura Eu quero ser livre Livre para votar em quem eu quiser Minha família Meus filhos Educar minha família Ter liberdade Levar o pão Levar o pão Para minha família E ter liberdade Hoje o Brasil está parado Sabe por que? Quem é investidor Parou de investir no Brasil Por causa das eleições Porque ninguém quer dar A chave da sua casa Na mão De um ladrão Na mão de uma pessoa Que não tem Equidade Não tem responsabilidade Por isso Vote consciente Meu amigo Por isso que eu vim aqui hoje Na carriata Por isso que eu vim hoje aqui Hoje aqui em Belfort Roche Saí de Duque de Catia Para vir em Belfort Roche Sabe pra que? Para passeata da liberdade Ei Você que está em casa Venha 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 pra cá Ainda dá tempo de você sair Conosco Ainda dá tempo de você Fazer o melhor Pelo seu país Saí de casa agora E venha pra cá É o seu Alexandre de Caxias Que queria Dá porque dá O seu depoimento Aqui emocionado Mas a linha de raciocínio É justamente essa Que ele está falando Como a gente falou Não há necessidade De ser agressivo Pelo contrário Tudo aquilo que falam Do ódio Alguém está com cara De estar com ódio Olha que cara bonitinha Alguém com ódio Todo mundo veio de graça Não tem ódio Não tem ódio Isso aqui é fake news Isso aqui é uma família Isso aqui é fake news Isso aqui é uma família E eu tenho certeza absoluta Que você não está preocupado Só com a sua família Não Eu sou morador de Belfor Roxo Moro em Areia Branca Eu sou líder De uma comunidade Assim Líder Como pessoa Como vizinho Como vizinho Eu sou Eu sou Eu sou benquista Onde eu moro Eu não compactuo Com coisas erradas Então eu estou aqui Pelo Bolsonaro Claro que eu sei Que é o melhor caminho Qual é o seu nome? Renato O Renato está aqui Renato da Areia Branca Renato da Areia Branca Está deixando o seu depoimento Aqui foi o que eu falei Alguém está com cara De ódio aqui? Isso aqui é fake news Eu estou mexendo na imagem Eu estou disfarçando na imagem Os quatro campos de lote 15 É uma área gigantesca Onde acontecem show Onde acontecem shows aqui De cantores famosos Como Nayara Azevedo Gustavo Mioto Pichote Eu sou produtor de eventos Desde a década de 90 Quem me conhece sabe Já fizemos show aqui De raça negra Rodriguinho Já fizemos vários eventos Eu sou o criador Do arraial do lote 15 O maior evento De show no lote 15 Que foi criado em 2003 Eu sou o criador Fundador O desenvolvedor do projeto E nós estamos aqui Mais uma vez Olha só E o pessoal ainda Está chegando Está legal? Ainda está chegando Todo mundo veio aqui E como o pessoal disse Veio de graça Para participar desse evento Maravilhoso Para cada um realmente Representar aquilo Que acredita como eu Que é a melhoria Na qualidade de vida De toda a população Brasileira E não apenas De um grupo Pequeno Está ok? Nós estamos preocupados Cada um com isso E não tem ninguém aqui Com ódio não Não precisa xingar ninguém Não precisa mandar Mensagem de ódio Como falou E pelo contrário Pelo contrário Está? Pelo contrário Chegou um drone Aqui agora também Pelo contrário Está ok? É... Espera que eu acabei Me perdendo aqui No que eu estava falando Vamos acompanhar Vamos acompanhar E isso aqui Só é só a concentração Tá ok? É só a concentração A gente está preso Aqui no chiqueirinho Aqui Da imprensa A gente não consegue Não consegue andar Para mostrar mais coisa Para vocês De mais perto Mas É isso aí 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 E eu, apesar de vocês não estão me vendo, vocês estão ouvindo a minha voz agora Eu quero pedir a cada um de vocês que está assistindo esse vídeo agora Compartilha nas suas redes sociais, tá ok? Compartilha esse link agora no Facebook das suas redes Que aí a rede de contato de vocês também vai estar acessando esse vídeo E vai estar assistindo esse vídeo E vai estar compartilhando para outros E assim a gente forma uma grande rede, né? De pessoas que vão estar online aqui, deixando uma mensagem Acompanhando todo esse evento maravilhoso Que merece ser compartilhado Porque pode ter certeza absoluta que é um evento que vai entrar para a história do Brasil Você hoje está fazendo história Nós hoje, mais uma vez, estamos fazendo história Assim como a gente gritou, como houve o grito da independência Lá atrás, lá, independência ou morte Hoje a população brasileira também está aqui Declarando esse mesmo grito Participando de um evento daquele que acredita ser o melhor para o Brasil Tá ok? Então compartilha agora nas redes sociais de vocês Compartilha pessoal, comenta Chama atenção, manda mensagem Manda no zap Mas manda o pessoal acessar agora as redes Ao vivo direto dos quatro campos do lote 15 Belfo Roxo, Rio de Janeiro Daqui a pouquinho o presidente Bolsonaro Governador Cláudio Castro vai estar aqui também São os esperados, é que são os anfitriões dessa festa O presidente Bolsonaro, o governador Cláudio Castro Também vai estar o deputado Márcio Canela Que é o organizador do evento aqui A equipe do deputado Márcio Canela De parabéns também aqui em todo o apoio dessa organização Desse evento aqui em Belfo Roxo Alô, dona Graça Gomes Dona Graça Gomes acompanhando de casa aí também Um abração pra dona Graça Gomes Um abração pra seu Fifi Um abração pra Rosilene Um abração pro Tel Pra Samanta Pra Nicole Pra Pretinha Pra Pinico Os cachorros de casa também Um abraço pra Tami Eric lá em Porto Alegre E todas as pessoas que estão acompanhando agora A nossa transmissão ao vivo Direto aqui dos quatro campos No lote 15 Belfo Roxo Rio de Janeiro E a galera daqui concentrada A galera do 22 Vamos compartilhar pessoal Vamos espalhar aí Compartilha nas redes sociais Manda pra todo mundo E não se esquece Depois acompanha a nossa reportagem especial Em todas as redes sociais do Rogério Gomes Youtuber Do blog do lote 15 Encontra a gente no Youtube No Instagram Encontra a gente no Facebook Em tudo quanto é canto a gente dá E daqui a pouquinho O capitão do povo Tá chegando aí Nós vamos para as ruas O governo do governo Votando Bolsonaro Essa área livre que vocês estão vendo aqui É uma área delimitada de segurança Tá ok Pessoal aqui da equipe de segurança Da presidência da república Do governo do estado Estão aqui monitorando É claro Por questões de segurança Vai ser a vinda De dois chefes de estado Né Do nosso presidente Bolsonaro E do governador Cláudio Castro Entre várias outras autoridades Deputados federais Estaduais Prefeitos De cidades do estado do Rio de Janeiro Que vão estar nesse local E essa área vazia Que você está vendo aqui É justamente Uma área delimitada de segurança De acesso dessas autoridades Tá ok Os carros já estão aqui posicionados Os carros que vão participar da carriata E junto com o presidente da república Também vai chegar Os batedores do exército Da polícia rodoviária federal E toda a equipe de segurança Da polícia federal Né Das forças armadas E essa aqui É a área Delimitada pro povão Né Pro povão Na verdade Quem vai fazer a festa É essa galera que está aqui Ó É essa galera que está aqui Que vocês estão vendo aqui Ó É essa galera que está aqui Ó Que vai estar daqui a pouquinho Lá acompanhando O nosso presidente da república Nas ruas Daqui da cidade de Belfo Rocho Até chegar lá em São João de Miriti Aonde vai acontecer o outro evento E depois a corriata segue Para a cidade de Campo Grande Onde acontece um outro evento Do presidente Bolsonaro A hora está chegando O domingo está chegando Cada um sabe o que tem que fazer Cada um sabe da sua responsabilidade Cada um sabe realmente Tudo aquilo que vai afetar Que vai influenciar Na vida de cada um de nós Agora não é hora de olhar pra si Agora não é hora de olhar pro seu bolso Mas agora é hora de olhar pra cima Pro nosso Deus Pedir a direção E pegar a direção certa Que é fazer aquilo Que é responsável A se fazer Nesse momento Sem firula Sem contação de história Sem fake news Sem ódio Sem nada disso Tá ok? Tá ok? Segura que é o senhor Recurge o interesse Pessoal que tá com a moto aqui no campo Eles precisam retirar Pra que a gente consiga Dar início da nossa carriata Por questão de segurança Que as motos não tiverem a rua direita A segurança do presidente Não vai deixar passar Então se você quer acompanhar A carriata com gentileza A equipe de segurança Tá aqui no campo Pedindo pra que a gente retire a moto Não vamos fazer o negócio organizado Porque a gente é de direito E a direita O BDS Vamos lá Pessoal com todo o respeito A equipe de deputado Ai Rogério Tem informação aqui Que tão falando aqui na live Tem gente pra caramba Lá em São João A nossa carriata Imagina essa carriata O presidente do estado Tá lá Não vai ter que ir direto Pra lá Tô voltando aqui Tô aí Tô lá Quero agradecer a cada um de vocês Que tá online agora Um forte abraço Pra cada um de vocês Alguns conhecem o nosso trabalho Outros não conhecem Sou Rogério Gomes Youtuber Influência digital Empresário Militante Do movimento político Desde a década de 80 Já acompanhei vários presidentes Vários governadores Vários prefeitos Sempre num posicionamento sério Num posicionamento responsável E a gente tá aqui transmitindo ao vivo Pro blog do Lote 15 Nas redes sociais do Rogério Gomes Youtuber E vocês tão vendo aqui a concentração No Lote 15 Quatro Campos No Lote 15 Belfort Rio de Janeiro Mas a informação que chegou pra gente aqui agora Pessoal que tá online Galera de São João De Meriti Também tá acontecendo uma concentração grande São João de Meriti Lá na Praça da Matriz Tá ok Porque essa carreata Essa motossiata Vai seguir Justamente Pela Joaquim da Costa Lima Não sei se Pela Automóvel Clube Direção São João de Meriti Onde tá previsto um evento Lá em torno de uma hora da tarde Se eu não me engano Tá ok Onde também O presidente Bolsonaro Acompanhado do governador Cláudio Castro Do 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 prefeito Lá do Eu não lembro exatamente Se ele é ex-prefeito Lá do doutor João É atual prefeito Lá Não sei se É Não sei se doutor João Tá licenciado Mas Doutor João Também vai estar participando Desse evento Entre várias outras autoridades Entre ele também O deputado estadual Mais votado Do estado Do Rio de Janeiro Deputado Márcio Canella Do União Brasil Tá ok Então um forte abraço Deputado Márcio Canella Que é um dos responsáveis Por esse evento Também um forte abraço Pro prefeito Washington Reis Ex-prefeito De Duque de Caxias Ex-deputado federal Ex-secretário O deputado O ex-prefeito Washington Reis Também vai estar nesse evento Entre várias outras autoridades Então daqui a pouquinho Também deve acontecer A transmissão lá direto De São João de Miriti Que já tem Uma multidão lá Aguardando E daqui a pouco Eu vou ter que dar uma encerrada Aqui na live Agora no momento Pra gente voltar depois Senão a nossa bateria Também vai embora Tá bom?